E aí, senhores, professor Tiago Nóbrega aqui, professor de Direito Administrativo, professor de IAP. A conversa hoje é sobre as fases e as etapas do concurso público, para que você consiga compreender a distinção entre banca contratada, concurso autorizado, temos edital, enfim, olha só. A administração pública, quando ela precisa do provimento de cargos públicos, o que é que ela faz? Primeiro, ela vai investigar, dentro de sua estrutura, a existência de cargos vagos, certo? Então, a primeira situação é essa, a existência de cargos vagos. Constatado e verificada a necessidade, ela, depois da constatação que tem cargos vagos, ela vai solicitar a autorização orçamentária específica e a autorização para concurso público. Então, normalmente, quando você vê o concurso está autorizado ou o concurso não está autorizado, é essa fase aqui. Então, fez a autorização pelo Ministério da Economia, na esfera federal ou na esfera estadual, normalmente pela Secretaria de Planejamento, o concurso está autorizado. Aí, o órgão administrativo, que tem responsabilidade pelo concurso público, tem a autorização para fazer as etapas seguintes, que é constituir comissão para minutar, fazer uma minuta de edital, e essa minuta de edital, ela vai servir para, posteriormente, avaliar o valor da contratação da banca do concurso. E esse procedimento de contratação da banca do concurso tem que fazer um procedimento direcionado a escolher a banca que vai realizar o concurso. Depois da contratação da banca, junto com a comissão, aí é publicado o edital, com todos os cronogramas e todas as etapas do concurso público. Então, resumidamente, o que é que nós temos aqui? Primeiro, verificar a existência de cargos vagos. Isso aqui é ato da administração, a gente não vai ter acesso a isso. Segunda etapa, autorização específica para fazer o concurso público. Três, contratar banca que, antes desse três aqui, pode estar a montar uma comissão do concurso. E quatro, publicar o edital. São essas as etapas que nós temos aqui para fins de concurso público. Tranquilo? Até a próxima.